Bom dia, bom dia, mês de março de 2023, eu tô aqui no Walmart de Kissimmee, eu quero mostrar pra vocês esse mercado maravilhoso que eu adoro, mas eu gosto muito de vir cedo porque é bem vazio e tem bastante coisas pra olhar, né, então fica mais tranquilo pra mostrar. E cada vez que eu venho pra cá, eu fico uma hora passando nos corredores, porque aqui tem tudo, né, mas eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês, vem comigo que tem muita coisa interessante aqui no mercado, na entrada tem essas geladeiras de refrigerante, ó, é um dólar, tem água, tem coca, tem seven up, tudo geladinho, você já pega aqui, ó, está um dólar, setor de vitaminas aqui, bom de manhã, aqui não tem ninguém, né, só o almoço é repondo as vitaminas, porque aqui lota, lota, o mercadinho que tá cheio. Gente, aqui, ó, centro, esse aqui é de guma, 10,47, mas tem na marca do Walmart também, ó, esse aqui, 14,96, com certeza vem mais pra criança, ó, 13,92. Tem vitamina pra grávida, ó, essa marca é ótima, pré-natal, 18,98, mas tem de 70 em 70 também, aumentou, agora era 13 e pouco, engraçado, aumentou. Remédio pra gravidez, né, vitamina, esse aqui também é muito bom, vitamina pra criança, com vitaminas D, né, é multivitamínico, na verdade, né, esse aqui é pra ajudar na gestão, no sistema digestivo da criança, né, tanto em fibra, o que mais aqui, ó, mais centros, mais centros, colágeno também, vários tipos de colágeno de marca, né, essa marca aqui é boa, essa aqui também é boa, ó, esses aqui são complexos vitamínicos da marca do Walmart, é mais barato, um pouquinho mais barato, vitamina pra cabelo, essa marca é ótima, é duas vezes mais biotinha, né, é de gominha, eu gosto muito de goma, né, gominha é ótima. Essa vitamina aqui eu tomo, é pra ajudar no, opa, é pra ajudar no suporte da menopausa, porque eu tô com 46, né, então, já começa aqui esse calorzinho, né, o pré-menopausa, 4,88, vem 100, adoro, mas também tem mais um monte aqui, ó, essa marca Amberen, que é super top, ela faz mais, tem mais efeito em algumas coisas, mas aí tá um setor aqui, que é o setor de cuidado com os pés, porque vitamina menina tem muitos, né, gente, mas eu quero mostrar pra vocês esses remedinhos que vendem aqui, ó, esse aqui é pra curar fungos, psoríase, na verdade, a psoríase não tem cura, mas ela alivia a unha doente, tudo, então, ó, esse aqui tá R$19,86, mas tem várias marcas legais, ó, esse aqui também, que eu vendo bastante, é R$6,14, também é muito bom, mas tem outras marcas também, aí tem pomadinhas, tem talco, tem o spray, olha quanta coisa legal, é tipo um desodorante pros pés, essa marca aqui, ó, bem legal também, quero mostrar aqui pra vocês, esses antiácidos, eles são maravilhosos, eu tomei na gravidez, porque me deu azia bem no oitavo mês, né, essa marca Tumes aqui, ó, eu já tomei, é muito boa, esse aqui com 60 tabletes, ó, R$4,27, esse aqui R$7,98, já vem R$140, tem um monte de antiácido aqui, ó, muito legal, né, vou mostrar pra vocês esses sabonetes líquidos, né, esse aqui, ó, é aquele que você aperta e sai aquela espuminha, ó, R$3,98, 300ml, mas tem essa marca também, que é mais barato, ó, R$247, e todos eles são antibactericida, né, esses aqui já é aqueles que é mais, é, de sabão mesmo, né, não sai a espuminha, mas tem, todos aqui saem a espuminha, esses daqui, ó, esse aqui de limão, tá R$1,97, mas ele é sabonete mesmo, não tem a espuminha, quando tem a espuminha, ele tem essa bombinha aqui dentro, tá vendo, ó, é assim, bem cheirosa, esfoliantes, e essa marca aqui, ó, Tree Hut, é muito bem aceita aqui pelos brasileiros, eu já usei esse rosinha aqui, é uma delícia, mas, gente, tem várias marcas, tá, não pode se apegar a uma marca só, não, tem várias aqui, ó, eu já usei essa aqui também, Pride, que essa que tem um arco-íris, é muito toque, tem de, é, vitamina C, tem de abacaxi, tem de agudam doce, tem de café, tem de coco, é, esse aqui é um cheiro mais exótico, né, não tem uma definição. Tem muitos shampoos pra homens, tá vendo, exclusivo pra homens dessa marca aqui, Harrison, ó, R$7,48, tem nessa marca aqui também, Nativ, que é R$9,00, olha, aqui também esfoliante, tudo, tudo pra homens aqui, ó, bastante tipo de shampoo, condicionador, esfoliante, shampoo pra anticaspa, tem bastante opção. Então, se eu passar no Walmart, tem essas placas de clears, e aí tem umas gôndolas com algumas coisas, produtos que vai vencer, produtos que já tá com uma embalagem danificada, aí eles colocam assim, pra galera comprar com preço diferenciado, corredor com produtos de, pra você colocar na sua mala de viagem, né, por exemplo, você vai fazer uma viagem aí de um final de semana, alguma coisa, aí você compra essas embalagenzinhas miniatura. Vou mostrar algumas coisas pra vocês. Ó, aqui é gel, anti-álcool em gel, isso aqui também, ó, pra desinfectante, né, em spray, da marca Laissone, mas também tem uns lencinhos, né, isso aqui também é gelzinho, desodorante, ó, Dove, R$2,47, tudo pequenininho, ó, R$1,47 esse outro, da marca Gillette, R$1,97, esse aqui também, ó, pra passar no corpo, feminino, olha o tamanho do Dove, gente, que gracinho, pequenininho, R$2,47, também tem esses kitzinhos, ó, com 12 peças, já uma necessária, R$13,00, tem cotonete, isso aqui é desodorante, aí tem shampoo, olha que graça, shampoozinho, shampoo da Alce, essa marca aqui também, ó, muito legal, mas você acredita que um desse grande, de um litro, custa R$7,00 e miniatura R$3,00, é, mais pra ter na bolsa mesmo, ó, R$2,97, vários, gente, Pantene, tem coisa pra lavar roupa, lencinho pra tirar maquiagem, ó, esse aqui também, de ator solar, tem creme facial, da Pondes, tem creme corporal, ó, da marca, dessa marca, dessa marca aqui também, aí tem as miniaturinhas aqui também, ó, de escova de dente, de listerinho também, pra fazer barba, aquelas maquininhas, né, essa brown aqui, ó, série 7, R$134,00, tem essa outra aqui, que é pequenininha, chamada Pitbull, é, R$90,00, que são asquelas pequenininhas, né, essa daqui também, ó, Philips, R$99,00, R$99,00, tem essas aqui que é mais barato, ó, R$30,00, R$40,00, R$50,00, aqui é pra setor de, feminino de depilação, né, é, por exemplo, você passa esse spray aqui na perna, ele é um gel, aí você passa a gilete por cima, entendeu, é muito legal isso aqui também, pra fazer a depilação, mas tem vários produtos, tem vários tipos de gilete, que são próprias, eu gosto muito dessa aqui, ó, que tem esse negocinho, que ela já parece que tem um sabãozinho aqui, esse aqui vem duas ou três, três giletezinhas, né, e ela tá R$13,00, mas tem muita coisa legal aqui, viu, gente, tô mostrando aqui pra vocês, ó, isso aqui pra passar na pele, depois que você vai da depilação, muitas coisas legais, olha, tem até essas bolinhas aqui, que legal, pra passar na pele, pra fazer depilação, né, isso aqui é uma maquininha pra fazer depilação, na verdade não é um litro, é 350ml, 354ml em 7 dólares, né, mas vem cinco vezes mais que aquele pequenininho, mas é só mesmo pra usar na viagem mesmo, os produtos da L'Oreal, ó, shampoo, condicionador, 13 dólares, tudo que é roxo assim é pra quem tem cabelo claro, né, cabelo loiro, mas tem toda a linha aqui, ó, da L7, de shampoo, gente, eu recomendo muito usar isso aqui, ó, que é um protetor térmico da L'Oreal, ele custa R$5,97, ele é maravilhoso, e ele é, ele segura a onda do calor 450 graus, né, e ele realmente é muito bom, você pode usar ele tanto pra fazer a escova ou pra deixar ele natural, que também ele protege, mas é maravilhoso, ó, ele é iron, né, segura bem o chan. Tem essa marca Alcine, né, que tem toda a linha, cabelo seco, cabelo oleoso, cabelo ondulado, é, máscara de tratamento, spray, óleos, tem tudo, sempre tá meio até que vazio, assim, porque vende bastante, tem coisas pra cabelo enrolado, pra reparação, ele é ótimo essa linha aqui, já usei, já super recomendo também, é, essas máscaras de, de, dessa linha aqui, é muito boa. Tem essa outra linha também, ó, da Argan também, que é muito boa, só que ela é sete e pouco, né, sete e vinte e sete, cinco e pouco, também muito boa, e tem essa última linha aqui, ó, cabelo loiro da John Frieda também, que é maravilhoso, ó, o preço tá aí, olha quanta coisa linda. Se o setor que eu for fazer, vai ser cosmético, mas aí vai ter que ser em outro vídeo, porque, gente, na boa, esse mercado tem muitas opções, ó, coisas pra, pras unhas, coisas pra protetor solar, então, assim, vou deixar pra uma outra, pra um outro vídeo, ó, mais make, 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 coisas pra skincare, então, gente, na boa, vou parar por aqui.